Rapaziada, tudo que é do melhor dentro do colecionismo de álbuns e figurinhas eu curto trazer pra vocês, apresentar pra vocês. Hoje vou mostrar pra vocês alguns produtos, cara. Uma delas que me chamou muito a atenção é essa caixinha porta figurinha. Ela é muito top, cara. Aquela pequenininha tem a tampa reforçada. Eu vou mostrar durante o vídeo, mas eu consigo colocar quantas repartições eu quiser. Se eu quiser colocar 8 repartições eu coloco, se eu quiser colocar 32 eu coloco. Então você coloca quantas repartições você quiser pra ficar melhor dentro da sua coleção aí. E nas trocas, nas barganhas, como eu vou com umas 2 mil, 3 mil figurinhas, eu levo na caixinha de madeira. Porque não tem como levar no elastiquinho ou numa caixa de sapato, né? Então eu levo numa caixinha de madeira. E essa daqui me atendeu muito bem porque ela é pequenininha. Ela é compacta, pequenininha. Dá pra repartir tranquilo, muito bem. E eu vou apresentar ela pra vocês, mostrar pra vocês aí. Beleza? Vai ter alguns outros itens também. Sobre coleções. Então é da hora, é pertinente que você fique no vídeo. E quem sabe você não se interessa por alguma coisa. Beleza? Coisa top, hein? De qualidade. De muita qualidade. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. E salve, salve rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao canal Leo Figurinheiro. O canal de álbuns e figurinhas. Rapaziada, colecionar é juntar coisas, né? E olha só o que eu encontrei, cara. Esses souvenirs aqui. Que tem a caixinha também de porta. Que é um baúzinho que é sensacional. Vou mostrar pra vocês alguns itens que eu tenho aqui. Pra demonstração. Isso daqui são chaveirinhos, cara. Feitos de MDF. Muito top, né? Top demais. Simples de tudo, cara. Mas muito bem feito, cara. De MDF. Tem aqui o mascotinho da Copa de 2014. Não sei se tem outros mascotes também. Bom, isso daqui, cara. Quem faz. Quem elabora isso daqui. É um colecionador também. Então, por uma dor dele. Ele começou a fazer algumas coisinhas. Não o chaveiro é uma dor dele, né? Mas por algumas dores dele. Ele começou a fazer algumas coisas. E ficou muito da hora. Faz muito bem feito. Muitas das coisas que ele faz. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Ele que é do Rio de Janeiro. Douglas. Ele tem uma empresa aqui de MDF. E faz algumas coisas muito bacanas. Vou deixar até na descrição, tá? Na descrição aí embaixo. Vocês vão ter acesso aí. A tudo que ele tem disponível aí. Começando por esses chaveirinhos. Que é muito da hora. Achei muito bacana. Vamos tirar ele de cena. E vamos aqui, ó. Olha só que top. A gente tem o Top Loader pra guardar as figurinhas, né? Mas olha só isso daqui. Isso daqui é um acrílico de verdade, tá? O Top Loader, ele é um plástico. Isso daqui é um acrílico de verdade. Que é trabalhado. Escrito aqui em cima. FIFA World. Talvez não dê pra ler muito bem. Mas tá escrito FIFA World Qatar 2022. É simples. Você abre ele aqui. Coloca a figurinha lá dentro. E ele fica prensado aqui dentro. A figurinha. Beleza? O acrílico não corre risco de passar a imagem pro acrílico. É lógico que é importante que você não deixe ele exposto ao sol. Pra não prejudicar. Isso segundo um amigo nosso aí do Douglas aí. Trabalha com plástico e as coisas. Ele falou que na verdade o que passa a imagem para o plástico. Ou de repente para o acrílico. Não é exatamente o material que você usa. Mas sim a maneira que você armazena ele. Então de uma forma grossa. Grotesca assim. O problema tá na forma de armazenamento. Colocar sempre em lugares arejados. E escuros. Isso é bacana. Agora deixar no sol. Você deixar uma semana lá no sol. Aí a imagem passa. Então é uma dica aí que a gente dá pra vocês. Beleza? Isso daqui é muito da hora cara. Também tem na descrição aí. Você entrando. Você vai ver vários produtos aí disponíveis do Douglas. Que é do colecionador oficial. Que é a empresa aí que fabrica esses acrílicos. Tirando isso daqui cara. Tem esses daqui também ó. Olha só que bacana. Isso aqui é pra você botar na sua estante ó. Então é uma forma muito bacana cara. De ter essas coleções. Olha como fica legal. Bem bacana. Os dois produtinhos aqui. Isso daqui ó. Quando eu tiver a minha estante do colecionador. Aí esses porta. Porta extra aqui. Com certeza vai ter aí. Tromé dos. Uma bordosinha. Uma bronze aí do Neymar né. Que é o nosso jogador. A gente tem que valorizar o que é nosso. Eu vou ter ali na minha estantinha. Ó. Fica muito top cara. Fica muito fera. Fera demais. Eu curti pra caramba. Então tem esses dois tipos de acrílico ó. Esse daqui pra você. Colocar um em cima do outro aqui. Levar pra troca. Pras barganhas. E. Esse daqui pra você pôr na estante ali. Guardar em cima da cômoda. Algum lugar assim. Pra você que tá fazendo poucas aí. É uma ótima possibilidade. Esse tipo de armazenamento. Beleza. Vou mostrar mais alguns itens aqui. Do colecionador oficial cara. As coisas vai ficando. Vai melhorando hein. Vai melhorando. Olha só que bacana cara. O mascotinho de 2010 aqui. O Zakumi. Da África do Sul. Feito em MDF. Também vai caber bonito na minha estante hein. Vai ficar show de bola. Tem também aqui o de 2014. Que é o nosso fuleco né. Nosso garotinho aí. Fuleco. Tem também o Zabivaca. Zabivaca. Que é o lobinho lá de 2018. E tem o nosso guardanapo aqui do Qatar 2022 né. Que que é isso? É um guardanapo? É o Gasparzinho. Galera falou de tudo né. Dele. Então essa coleção aqui ó. De quatro mascotes. Deve ter kitzinho deles lá na loja do colecionador oficial. Eu achei muito top. Na minha estante com certeza vai ter isso daqui ó. Vai ter os dois. Vai ter os mascotinhos. Vai ter meus álbuns. Com certeza absoluta. E vou mostrar mais uma coisinha pra vocês agora. Que é o que eu mostrei no começo. Que é o mais top de todos pra gente que coleciona né. A caixinha cara. A caixinha. Vamos ver. A caixinha pra armazenar as figurinhas cara. Ela é de madeira reforçadona. Muito grossa. Aí com umas escritas. Colecionador oficial FIFA World 2022. Muito da hora essa caixinha. Muito bem feita cara. Muito bem feita. E eu vou abrir pra vocês verem como que é lá dentro ó. Olha só que legal cara. Que bacana. As figurinhas você coloca ali numa repartição de acrílico ó. Tem uma repartição de acrílico. Que você pode tirar, colocar. Se você quiser deixar só uma repartição ali. Você deixa. Se quiser deixar quatro, cinco. Você deixa da maneira que quiser. Da maneira que você quiser. E cabe aqui aproximadamente de 2.500 a 3.000 figurinhas. Aproximadamente. Beleza? Então uma caixinha sensacional de MDF. E sabe quem que é esse cara do colecionador oficial? Esse cara é o mesmo que o cara que fez a maleta cara. Que até mandou pra gente aqui pra sortear uma maleta aqui ó. Essa maleta muito lindona né. Essa maleta é sensacional. Que é a maleta porta álbuns ó. Pra colocar as figurinhas. Cara isso daqui é aveludado. É aveludado nem... É pelúcia na verdade né. É uma pelúcia. É muito fofo. Muito acabamento. Muito bem feito. É extrema qualidade. Tem até uma cartinha aí pro colecionador. Então uma das dores dele. Foi isso daqui. Aonde guardar os álbuns. Aonde guardar os álbuns. Então aqui ele fez. E essa caixinha aqui. É a melhor caixinha que eu já vi cara. É legal porque você pode mudar as repartições né. Colocar quantas repartições você quiser. Então ela é muito funcional cara. Muito da hora mesmo. Caixinha, porta, figurinha. Mascote. Tem chaveiro. Tem porta extra. Porta extra de pé. Porta extra deitado. Tem a caixola aqui. Muita coisa top pra caramba. Colecionador oficial. Se você entrar na descrição lá. Você vai encontrar o WhatsApp dele também. Então já dá pra chamar ele lá. Falar. Ó eu vi o seu vídeo lá no canal do Léo Figurinheiro. Ele falou que ia dar um desconto aí se eu ligasse pra você no WhatsApp. É nada. Eu tô zoando. Mas eu acho que dá uma trocada de ideia com ele lá. Troca uma ideia com ele lá que ele vai fazer um bom negócio pra você com certeza. Cara, muito gente boa. Humano. É colecionador. A vantagem cara é que o cara é colecionador. Então ele vai entender a sua situação. E ele vai com certeza de uma forma ou outra atender você da melhor maneira. Cara, muito profissional. E muito da hora cara. Recomendo demais. Beleza? Trabalhos assim tem que ser reconhecido, né? E o canal é isso. Como eu sempre falo pra vocês. Canal sempre aberto pra mostrar o que tem de melhor aí dentro do colecionismo. Fechou? Rapaziada. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu Douglas. Rio de Janeiro. Colecionador oficial. Esse é o cara, hein? Nóis. Fui!